Música Oi, caro, surpreendi isso Ficou sem nada, era tão rico No fim de passe, venceu tudo sem risco Ele se engaja, como é que eu fiz? Ficou sem nada, era tão rico No fim de passe, venceu tudo sem risco Ele se engaja, como é que eu fiz? O Frederico não tem, não tem dinheiro Não tem e sem dinheiro, meu bem Não tem o amor de ninguém O Frederico não tem, não tem dinheiro Não tem e sem dinheiro, não me confia Coitado, surpreendi isso Ficou sem nada, era tão rico No fim de passe, venceu tudo sem risco Ele se engaja, como é que eu fiz? Coitado, o Frederico ficou sem nada, era tão rico No fim de passe, venceu tudo sem risco Ele se engaja, como é que eu fiz? O Frederico não tem, não tem dinheiro Não tem e sem dinheiro Não tem e sem dinheiro, meu bem Não tem o amor de ninguém O Frederico não tem, não tem dinheiro Não tem e sem dinheiro Não tem e sem dinheiro Não tem e sem dinheiro No fim de passe, venceu tudo sem risco Coitado do prédio rico Ficou sem nada, era tão rico Eu fiz de paz e fez seu mundo sem rico Ele sem gai, como é que eu fico? Coitado do prédio rico Ficou sem nada, era tão rico Eu fiz de paz e fez seu mundo sem rico Ele sem gai, como é que eu fico? Ficou sem nada, era tão rico Ficou sem nada, era tão rico Ficou sem nada, era tão rico